Olá pessoal, voltando com o nosso game, o último vídeo a gente criou aqui, né, ou seja, a gente terminou o esqueleto aqui do nosso game, fizemos aqui o nosso loop aqui já, né, aqui fechando o nosso game. O que vamos fazer agora é criar os nossos arquivos à parte, o que eu vou fazer aqui, vamos criar o nosso sprite, vou vir aqui na pasta, botão direito, tá, new arquivo python e vou dar o nome aqui de sprite, desta forma, sprites. Se quiser colocar .py, pode colocar, se não, ele mesmo aí já identifica aí, tá, então já temos aqui o nosso arquivo, vou fechar aqui o game, porque a gente já terminou. Então, primeira coisa aqui que temos que fazer é o que? Import, o que? Pygame, não é isso? Então, aqui vamos fazer a importação das nossas imagens, então vou colocar aqui, pode ser helicopter underscore 1, é variável que vai ser igual a pygame, o que? .image.load, que ele vai carregar aí, qual imagem que eu quero, dentro da nossa pasta, tem lá sprites, não é isso? Barra, o que? Helicóptero, tem essa imagem aqui, ó, quer ver, dentro da nossa pasta, cadê? Aqui não tem aqui, eu não peguei ela, eu vou lá pegar e trago aqui e já volto já já, porque eu já deixei isso aí no GitHub, pra vocês fazer o download, tá? Então, abaixei lá, vou dar um CTRL V aqui, que eu copiei ela e aqui dentro tem as nossas imagens que eu deixei aí também no GitHub, pra vocês. Então, eu vou querer aqui o Helicóptero, tem uma imagem ali com o nome de Helicóptero, deixa eu ver aqui, vou pôr o Helicóptero 1, aqui, cadê? Helicóptero 1, isso mesmo, então, vou colocar aqui, Helicóptero 1.png, que é o nome da nossa imagem, vou fechar aqui, vamos também criar aqui mais variáveis, vou dar o CTRL C, CTRL V, Então, aqui vai ser 2, essas imagens a gente tem dentro da nossa pasta aí, tá, pessoal, aqui vai ser 2, é, o que mais? Vamos dar outro CTRL V, vamos colocar agora Helicóptero Crash, que é quando eu for atingido, que eu morrer ali, acabar as minhas vidas, tá? Então, eu vou colocar aqui, não aqui, continue, é aqui, eu vou colocar só aqui, Helicóptero Crash, que fica aí, legal pra gente. Ok, beleza, aqui ele vai, é, então, puxar da Sprite, aqui eu vou colocar, o que? Helicóptero Crash 1, ou seja, Crash 1, vou copiar, CTRL C, aqui, Helicóptero, Helicóptero Crash 1.png, Então, aqui vamos dar um CTRL C, vamos dar um CTRL V, aqui é Crash 2, aqui também vai ser Crash 2, é, mais o que? A gente vai ter mais, vamos colocar Helicóptero Crash 3, é, que é mais, aqui também vai ser 3, é, vamos por mais, eu acho que a gente tem mais, deixa eu ver aqui, a gente tem 3, tem o 4 também, então, vai ser aqui 4, opa, eu já tinha pegado, Então, aqui é o 4, aqui é 4, agora a gente tem também, o que? Os Damage, Damage é destruído, né, e aí, Damage já é todo destruído, então, vou colocar Helicóptero, vamos por aqui, Damage, que já é aí, destruído, Então, vai deixar assim, vai ficar fácil para memorizar, então, vou pôr 1, porque o nome da nossa foto, da nossa imagem está assim, não é? Helicóptero Damage 1.png, então, vou copiar aqui, CTRL C e aqui, CTRL V, então, CTRL C, CTRL V, Vamos colocar aqui, 2 e aqui, 2, não é isso? Isso mesmo, então, está bacana aqui, para terminar esse vídeo também, vamos colocar do inimigo, a gente vai importar as imagens aí, de uma vez, vou colocar aqui, separado, então, podemos colocar aqui, é, vou tirar isso aqui, E vou colocar, e vou colocar, enemy, que é inimigo, helicóptero do inimigo, então, vou colocar, enemy, underscore helicopter, e vou passar aqui, o nome da imagem, que é 1, não é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu ver aqui, se a gente tem, esta imagem, cadê? Tem aqui, ó, enemy helicopter 1, png, tá certo aí, deixa eu voltar aqui, então, enemy helicopter 1, vou dar um CTRL C, e aqui, CTRL V, CTRL V, isso, exato, e temos aí, a 2 também, CTRL C, CTRL V, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, isso, agora, que a gente pode fazer aqui, para terminar, Vamos importar, vamos importar do Bolt, também, então, vou colocar aqui, Bolt, é, que é aí, o do nosso navio lá, igual, pygame, ponto, image, Bolt, igual a pygame, ponto, vou colocar, image, ponto, load, vamos colocar aqui, nós temos ela lá, vou colocar, ela está em sprites, bytes, barra, Bolt, o que, ponto, png, eu me lembro, que tem ela aqui, sim, vamos olhar, cadê, aqui, Bolt, ponto, png, exatamente, é, que mais, que a gente pode importar, aqui, de imagem, é, vou fazer assim, eu vou deixar, para o próximo vídeo, tá, e eu volto com outro, um abraço, tchau, tchau.